Tá no ar o terceiro episódio da nossa série A Jornada, tá aqui até a Maratona do Rio. Boa Ana! Fala corredores, tudo bem? Vamos iniciar então a terceira semana da nossa série A Jornada com os treinos para a Maratona do Rio, hoje é terça-feira, vamos lá, depois de um descanso merecido ontem que eu fui a São Paulo correr a volta, São Paulo 10K, assista esse vídeo que vale a pena, hoje bora fazer um fartlek. Treino aí de 12K, 2K de aquecimento e 8K intervalando entre correr forte e correr fraco, mas antes de correr aqui, teve treino, dá uma olhada aí, um treino aí de treino educativo, com muito desequilíbrio, importante fazer exercícios também de educativo de corrida, 9% de som no tornozelo e tudo mais que é importante fazer. Se você ainda não fez, faça, converse com seu treinador, que é importante. Vamos lá, vamos na chuva mesmo, porque a Maratona não espera, bora fazer aqui então, esse treino que a temperatura tá ótima e logo mais, tem mais, bora! Terça-noite, ó, já fiz treino de manhã de corrida, já fiz treino de educativo e agora, fortalecimento, pegar um pouco de peso, dá uma olhada aí, um pedacinho da minha série de hoje. Importante fazer o fortalecimento, pegar um pouco de peso, fazer aí muito treino desse, pra poder ganhar casca e não sofrer, tanto na maratona, quanto na meia, em qualquer prova de corrida, o treino de fortalecimento é muito importante. Tem aí várias formas de se fazer, eu faço sempre aqui na Care Club e hoje já fiz treino de manhã e agora é o segundo período, então eu tenho feito aqui terça e quinta-feira, sempre que possível, faço treino de fortalecimento. E amanhã, se não chover, tem natação, porque hoje já peguei muita chuva, então torce aí pra não chover amanhã, São Pedro, dá aquela força. Como vocês já viram, não teve treino ontem, muita chuva, muita chuva, aí não teve como treinar no mar, já pulamos pra hoje, quinta-feira. E hoje é dia de tiro, serão duas sessões de tiro, primeiro, tiros de 400 metros, depois, logo em seguida, treinos de 100 metros. É, meus amigos, será que eu vou sobreviver? Vamos lá, terça-feira foi em Fortelec, hoje é tiro e sábado, o super longo. Bora? Sexta-feira, meus amigos, como vocês já viram, Não consegui treinar ontem lá na Care Club, treino de fortalecimento, por um simples motivo, trabalho, é, fiquei enrolado no trabalho, mesmo trabalhando de casa, não consegui sair de casa pra treinar, paciência. Então hoje é um treino diferente, hoje é um treino de aquátilão, vou fazer aqui duas voltas de 300 metros ali nas boias, então ó, primeiro vou dar uma volta de 300 metros, vou sair, vou correr aqui no asfalto, 3K, intervalo de 5 minutos. Aí faz esse mesmo processo de novo, entra na água, dá uma volta nas boias de 300 metros, corre aqui, coloca o tênis e corre no asfalto mais 3K. Aquátil, meus amigos, pra começar bem a sexta-feira. Vamos lá? 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 Música Calçou? Agora vamos lá, corrida 3K correndo Bora Metais da primeira volta de corrida já foi Agora vamos só voltar pra tenda Respirar E fazer tudo de novo Vamos lá 3K 3K Agora Para Recupera 5 minutos E depois Acredito de novo Vamos lá então, segunda volta Gostou comigo de carona agora Ali pro arpador Vamos embora Fala se isso aqui não é bonito Vem Ipanema Perda do arpador ao fundo Vamos voltar aqui agora Já tem 1K Só falta 2 Vambora Vamos então daqui a pouquinho encerrar o meu treino Voltar pra casa Descansar, trabalhar Porque amanhã tem longo E é o longo especial Vamos lá, até amanhã Sabadão meus amigos Vamos lá hein Começou o longo Bem-vindos à Praia Vermelha O sol vem saindo E vamos lá Eu já estou aqui agora ó Vai apitar hein 5km rodados Vou agora encontrar com o meu amigo Gustavo Maia do Programa Fôlego Ali em Botafogo E vamos até Região Central Hoje o treino É de 28K Será que vai dar? Torce aí E acompanha comigo a partir de agora Vamos lá Esse tour Bora que eu não estou sozinho hoje Tem que fazer longo comigo hoje aí Bora, bora Não, vamos lá Vamos lá E tem um cara que veio Só pra fazer um trote comigo E aí? Bora mano Bora? Tá foda hein Foda nada Então passeio pelo Rio Tá bom, bom demais Vamos lá Como não correr com esse percurso lindo Alguns quilômetros à frente Ainda na terra do Flamengo Aqui é a Marina da Glória Aqui será A entrega de kit da Maratona Vai mudar de lugar Já assistiu Já viu lá O nosso vídeo E leu o regulamento Tá explicando E aqui também Será montada a arena Largada E chegada Dos 42 Largada e chegada Dos 5 Largada e chegada Dos 10 E chegada Dos 21 E teremos Essa paisagem Ao fundo Praça 15 Aqui é o seguinte Aqui é o seguinte Os 21 Faz o retorno Entra aqui E volta pra terra Os 42 Segue reto E é ali na frente Que eu vou te mostrar A grande novidade da prova Acredite Não teremos cúnel Tá duvidando? E aqui é a grande mudança Nós não passaremos Nos 42 quilômetros Aqui no túnel 450 anos Nós vamos entrar Ali no distrito naval E vamos seguir reto É meus amigos Eu avisei Nós não teremos túnel Esse ano A prova vai ficar Plana e rápida Mais ainda E trecho do percurso Da Maratona Olímpica Sim Que pichou de correr aqui Os 42 então Passa dentro do distrito naval E sai nesse portão Aqui à frente E contornaremos o que? O museu do amanhã Meus amigos Que pichou de correr aqui Na Maratona Rio 2016 E você também Vai correr Na Maratona Do Rio 2021 Quer privilégio maior que esse? Se inscreva na prova Meus amigos Fim de papo Tá feito então O super longo De 28k Não foi fácil Inclusive a ideia era essa Não ser fácil Porque Desafio né Vou ter que correr 21k no dia 42k no outro E a ideia justamente Era essa Tentar simular Correr cansado Ontem vocês já viram aí Que eu fiz o Aquatlon Corre nada E hoje Fazendo esses 28k Já um pouco cansado Um pouco desgastado Também da semana De treinos Que não foi fácil Então o treino de hoje Foi bem puxado Ali os últimos quilômetros Eu tive que dar uma andada Porque Senti inclusive um pouquinho Que achei que fosse da câimbra Vou observar No próximo E vamos agora Fazer ajustes Para os próximos longos Porque Treino é pra isso aí É pra errar Ajustar E acertar pro próximo Pra não errar na prova Certo? Tá então meus amigos Tá feito o longão Vamos finalizar por aqui E você? Já se inscreveu na maratona? Já se inscreveu nos 5 Nos 10 Nos 21 Hoje vocês viram Mostrei um pedacinho Do percurso Não vai ter túnel Tô falando Não vai ter Percurso tá confirmado Em breve O vídeo de dica no canal Certo? Tá gostando Da nossa série de vídeos? Acompanhe conosco então Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo Ou amiga que quer correr a prova Os 5 Os 10 Os 21 Os 42 Está treinando? Vamos junto Como tá os seus treinos? Coloca nos comentários Quanto você já está fazendo De rodagem Vamos bater um papo E vamos nos incentivar Pra chegarmos juntos Na prova Bem, certo? Tá aquela moral pra gente? Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos como esse Mostrando ó Uma série de vídeos bacana Além disso Tem um monte de vídeo no canal Com um monte de dica Então acompanha lá Ó, se inscrever no nosso canal Marca o cilindro de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Achei sempre em primeira mão Não perde conteúdo Acompanha nas mídias sociais No Facebook Instagram Estrava Telegram Tudo é Programa uma quilometragem Sempre com K No Instagram Inclusive eu mostro em tempo real Os treinos Acompanha lá Usa nossa hashtag Programa uma quilometragem Tudo junto Tá treinando pra prova? Posta sua foto Marca a gente E vamos junto Nos apoiar Pra dar tudo certo Nos treinos Certo? Bora então descansar Que eu tô me precisando E até o próximo vídeo Valeu Tchau